E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês e neste vídeo galera da Outlast Trazendo uma super build para vocês, dessa vez atualizando e continuando a atualização de builds das intensificações heróicas Dessa vez Igna com uma super build de pique de guerra Meus queridos e minhas queridas, olha, tá show de bola Sem muita enrolação como vocês sabem, vamos partir para o que interessa Dá o seu gostei para apoiar meu trabalho e vamos para a build Vamos lá, como sempre uma build para a galera que tem dificuldade de passar heróica, tá? Escudo com dano, estou aqui com o pique de guerra do Agarus, o boss da intensificação telúrica Vou ter galvanizado, dominação, e se dominação você pode colocar o que você quiser, tá? Se você quiser mais velocidade, mais proteção, você que sabe, mas eu queria mais dano e eu coloquei o dominação O especial nascente selvagem é bem importante, o mod amplificador de munições também é bem bacana Vinculei aqui a arma do Skarni para a gente ter mais escudo A unicélula vai ser de bastião Lanterna do Skarni também com catalisador, então a gente vai ter muito escudo Coloquei capacete do Surround com Amorque Peitoral do Frax com galvanizado Luva do Malcarium com Predador, bota até esse tempo com Amorque Os Elixires bem importantes, mãos rápidas, frenesi e principalmente sobrecarga, a etérica Esse aqui que vai ajudar bastante a gente na intensificação ígnea Nossa build ficou Amorque, Astúcia, catalisador, galvanizado, predador, dominação e mãos pesadas Por que eu coloquei galvanizado? Porque a gente vai ter muito escudo e para aumentar o crítico Essa intensificação tem bastante amp de dano Então a gente tendo um crítico alto Bastante chance crítica Então a gente vai dar crítico alto todo momento Beleza? E essa é a configuração de amps que eu fiz para a intensificação ígnea E para essa build, tá? Quem quiser copiar, tá aí Vamos lá, intensificação heróica ígnea De pique de guerra Olha que essa build aqui tá top, hein? Mas Eu vou passar as instruções para vocês De como que funciona essa build Uma dica bem bacana Que vai facilitar muito a sua jornada aqui na intensificação Isso vai depender muito das suas Dos seus behemoths, né? Porque Cara, tem dupla que é punk jogar solo Tá? E é complicado Para essa build aqui é o seguinte A gente vai ter que Enquanto a gente não pega aquele amp De sem custo de estamina A gente vai gerenciar a estamina A gente vai ter que jogar Olhando para a estamina A barrinha amarela Para quem é novo E a gente vai usar muito ataque fraco Porque o ataque fraco Faz a gente encher a estamina E o surround ficou paralisado De amores por mim Então vamos usar aqui, então Ficou paralisado Só foi usar o ataque forte, ó Surround safado Vamos encher os especiais E a gente deu sorte que veio o normal, né? Se fosse ensanguentado Não tem problema também A gente conseguiria Eu já enfrentei o surround ensanguentado Com essa build aqui Inclusive O primeiro behemoth Eu estava testando a build Primeiro behemoth Veio ensanguentado, né? Só para ferrar E por que a gente está usando ataque fraco? Para ter estamina para esquivar, tá? Depois que a gente pegar O amp lá Sem custo de estamina A gente vai usar ataque forte E cara Aí vai ter todo o potencial Da build A gente vai pegar todo o critico E dano E vamos encher o especial aqui logo E eu apertei o botão Errado! Qualidade red, né? De gameplay Agora a gente usa O elixir, né? Tiramos 25% da vida Esqueci de falar isso também Quando ele perder 25% da vida A gente usa o elixir Porque ele vai ficar nervoso E aí a gente obtém Todo o desempenho máximo Do elixir Porque o elixir de dano Quando o behemoth está furioso Ele dá mais dano Sacou? Então a gente usa O especial também Sempre Com preferência Quando o behemoth não sumir Mas a gente vai encher de novo aqui Não tem problema Olha Já está furioso A gente está Causando mais dano Pode ver, ó Chega a fazer 1800 Ó, 900 Meio e pouco O que veio errado Na verdade estava sem estamina Por isso que eu falei para vocês Que tem que gerenciar estamina Quando ele Deixar bater A gente Vai bater Matar lá o ciclone O ciclone é facinho, né? Enche aqui o especial A gente fica de olho na estamina Ó, viu que eu estava sem estamina Ele me deu o golpe Agora a gente vai usar ataque fraco Não sei porque eu tomei esse dano Mas tudo bem Essa girada de asa Também dá dano pra caramba Nele Opa Deixou bater Eu vou girar Deixou bater Você gira O elixir está ativo ainda E a gente vai finalizar Tranquilamente Se reza a Kiri Pode usar até o bastião Se quiser Para finalizar ele Usa o especial O restinho do elixir Ih, reza a Kiri Já era pra você Reza a Kiri não Tu falou reza a Kiri É Shroud, cara Shroud, é Reza a Kiri Cermei com reza a Kiri, cara Que que é o Wilson? Vamos aos Amps É, rapaz Aqui a gente vai pegar 20% de dano Vamos focar em dano Vamos lá Pegamos uma dupla boa Vou focar aqui no mais fraco Que é o Kill Shot E com certeza O Koshai sombrio ali Vai ficar perturbando Nós Com certeza Vamos atordoar aqui O Nosso excelentíssimo Kill Shot Ó Lá vai vir o Koshai Ó Como eu quero Finalizar logo Esse Kill Shot Quando ele perder Ó Perdeu 25% da vida Vamos bater mais um pouquinho nele Relaxa Estamos sem estamina E fica de olho no Koshai, cara Tô nervoso Usa o Elixir De velocidade E de dano Tá O de lanterna A gente vai deixar Pro Torgadouro Se a gente pegar aquele Amp, né Aquele Amp Que faz a gente ter Zero de custo de estamina Ela sem estamina Nossa gameplay vai mudar Totalmente Quando a gente pegar esse Amp, cara Porque aqui a gente está usando Muito o ataque fraco, né Deixou bater Usa o ataque forte Castro especial Ih, pior que ele vai soltar Aquelas bolinhas A gente tem que matar o Kill Shot aqui O mais rápido possível Bora que o Shot falece Aquelas bolinhas ali Explodirem Vai ser tenso Eu acho que não vai dar Pra destruir Porque eu tô sem estamina Inclusive É Não vai dar, não Mas já explodiu, já Vou focar no Kill Shot lá Estamos sem vida O pior Não é nem a explosão É a visibilidade, cara Nossa, achei que a bolinha ia pegar em mim A visibilidade Dessa bolinha, cara Ela tampa toda a visão Calma Vamos finalizar aqui Eu tô sem estamina Calma Esperando Encher a estamina Finalizamos Agora a gente foca no Oxai Vai ser tranquilo Ele ia ficar nervoso Eu vi que ele ia ficar nervoso Esse coxar aqui Ele dá pouquíssimo dano Encher um pouquinho De vida aqui Vai deixar, né? Não Olha Rapaz Não Interrompeu, hein? E vamos gerenciar aqui A estamina Deixou bater Usa o ataque forte Termina de encher a vida Beleza Agora a gente vai focar 100% aqui na fight Deixou bater A gente vai bater Encher o especial E é isso Esse coxar aqui É tranquilo Eu vou finalizar ele Daqui a pouco Eu tô de volta Vamos lá Finalizar aqui O coxar sombrio É porque ele tá com as bolinhas Será que vai explodir? Ih, ficou nervoso Eu acho que vai explodir Deixa eu detonar Essas bolinhas aqui Essas bolinhas vão me perturbar Ai, caraca Ai, vai explodir Já era Explodiu Ai, ferrou com a minha vida Ai, ferrou com a minha vida Total Caraca, cara Eu já usei ali A fonte Então Ferrou Ah, vamos finalizar ele aqui Com sucesso Vai ser tranquilo Esse bicho aqui não é Difícil, não Tá aí, ó Os lamp que eu falei pra vocês Usar a habilidade pressionada Na lanterna Sem custo de estamina Por 16 segundos E eu não sei porque Eu peguei B, cara Eu matei bem rápido O coxar E pegamos B Vamos lá enfrentar O feio leque E com escudo ainda, cara Já tomei um dano Já tá querendo dizer Quem é que manda Já Vou dar uma girada Básica Enquanto tem estamina Ah, a gente pegou Ah, a gente pegou o amp, né Esqueci que a gente pegou o amp Se a gente Usa a lanterna A gente fica 16 segundos Sem gastar estamina Que é o que a gente vai fazer agora E gira Tá sem custo de estamina Gira à vontade E esquiva, né E agora A gente vai gerenciar O especial, tá Vai gerenciando O especial E ele vai ficar Aitérico Ele tá perto do fogo, cara Quando ele perder 25% da vida Aí eu uso O elixir Enche o especial Já gasta E assim a gente tem O especial infinito Tem estamina? Vai girando Usou a lanterna aí Que gira mesmo Vamos lá Eu nunca sei esquivar Desse golpe dele Perdeu 25% da vida Elixir de velocidade E de dano Vou encher a vida aqui Pra garantir E é isso Vou finalizar Esse feio leque aqui Daqui a pouco Tô de volta Vamos lá Finalizar O felix Eu carinhosamente Chamo de feio leque Eu vou falecer Faleci Relaxa A gente tem habilidade Lendária Vamos aproveitar O elixir 70% do elixir Ih, deixou bater Enche o especial Vamos encher os especiais aqui Deixou bater Vamos bater Só vai E foi Show, show de bola Foi tranquilo Foi tranquilo Vamos ao zampis Cara, o zampis aqui tá difícil, hein Tá difícil Eu vou Pegar isso aqui, ó Escudo A gente tem bastante chance crítica Velocidade de movimento A gente não precisa 450 de escudo Vai ajudar Muito Principalmente nessa dupla aí Olha isso, cara Olha essa dupla improvável Vou focar, é claro No charrogão Vou usar o elixir De começo E dessa vez Eu vou usar os três Eu vou pegar o escudo Aqui também Tentei pegar o escudo, né Mas Esse bicho chato Não deixa Vamos usar aqui O especial E ele já ficou Eitérico Ah, tá Esse aqui tinha ficado Eitérico já O problema vai ser O fogo do Rezaquiri, cara Tentar se afastar dele aqui Esse bicho Caraca, eu tô esquivando, cara Tô com estamina Tô esquivando Mas não tá indo Olha lá o fogo do Rezaquiri Agora é fogo e veneno Meus amigos Olha isso Enchei a vida aqui Pra garantir Tentar atordoar Esse bicho aqui Mas tá difícil Tô esquivando Mas não tá pegando a esquiva E temos que aproveitar o elixir, né, cara Olha esse fogo Olha esse fogo Veneno Fecha a vida Tô envenenado Também Calma Eu falo pra vocês Um duplo assim É manter a calma, cara Acabou o veneno Podia usar o baixão? Podia Mas aí eu ia perder Todo o escudo Que tem o veneno lá, ó Sugando meu escudo E ainda tem o fogo do Rezaquiri É, meus amigos Essa dupla aí Vai ser do barulho Calma E é isso Vou finalizar aqui o O nosso Charrogão Daqui a pouco tô de volta Vamos lá finalizar aqui o Charrogue esporoso E olha só, meus amigos A situação é crítica E o elixir não deu pra nada, cara O elixir Ficou de enfeite Mas a gente não pode usar elixir de novo Porque se usar elixir de novo A gente não vai ter elixir lá pro Torgadouro Opa, maravilha, hein Quem queria? Bora Calma Usa a lanterna Fica sem custo de estamina Agora a gente pode ficar em cima dele direto Usa o ataque fraco Que o ataque fraco Bate mais rápido, né O ataque forte É muito lento E é quase o mesmo dano Então Vale mais a pena o ataque fraco Tem a questão do crítico também Tá dando 400 E dando crítico Vou pular aqui Pra encher um pouco de estamina Voltei Olha que maravilha Ah, dei mole Dei mole Foi tirar onda A gente vai finalizar ele aqui Não tem problema Se eu reza aqui ele deixar também, né Esse detalhe, né Ah, e como eu queria aquele escudo ali Pegamos Vou sair desse fogo Desse veneno Cara, com certeza a gente vai pegar B Porque essa dupla aqui é bem demorada Principalmente solo Então Já fiquem cientes, né É veneno, fogo Opa Temos ali o que? Ó, ó Ó Usa a lanterna GG Sucesso Finalizamos aqui Nosso Charrogue esporoso Caraca, ele tanque, hein Tanca pra caramba, hein Vou pegar escudo Eu acho que o Reza aqui Ele destruiu O nosso escudo ali Ainda Ainda bem que não é aquele fogo Aimbote Tem um fogo Uma linha dessa De fogo Que ele usa Que segue você Quase impossível De esquivar Faz duas vezes E agora Aquela batalha Cansativa, né Ele vai ficar Soltando fogo Fazendo isso aí E é isso Ele vai ficar toda hora Como assim? Pegou em mim ainda, cara Caraca Vou usar um elixir de vida aqui Só pra garantir Acho que quatro elixir de vida No Torgador Vai ser de boa Vamos encher os especiais aqui E agora a gente solta Eu acho que ele vai deixar bater Tá difícil essa esquiva, hein Ih, agora ferrou Porque ele vai soltar o fogo Ué, ficou nervoso? Ah, tá Ficou aí, tá Boa Fala pra tu que o O especial também Não tá durando Nada, hein Cada vez menos Durando as coisas, cara Esses bichinhos Atrapalham Tentando arrancar 25% da vida dele aqui Ele vai bater duas vezes Como ele tá sozinho A gente pode usar o bastião Pra interromper ele Enche o especial E fica de olho no especial Acabou A gente usa Lanterna Fica de olho Ver se ele vai dar aquele golpe No chão Não deu Agora sim a gente foge E vai vir fogo, meus amigos É muito fogo É muito fogo E já fica de olho no chão Já fica a dica, cara Utilize sempre O especial Que é o de chance crítica Sempre que você for bater nele Porque Cara Cada minuto Cada segundo que você fica Sem bater nele Com o especial É uma demora a mais Que você vai ter Então vai bater nele Usa O especial Ó, agora eu sei que eu vou dar uns tapinhas nele Pelo menos Esquiva, esquiva Ai, pega o escudo Deixo especial Aqui vai ser Usa especial E bate Ó, maravilha GG Vai até mais rápido Do que eu imaginei Então, cara Aqui tem uns ups Interessantes Esse aqui é bom Esse aqui também é bom Recarregue seus frascos Sobrecarga etérica Isso aqui é interessante Sobrecarga etérica Seria o de lanterna Esse amp Esse amp E esse aqui são interessantes Eu vou pegar O das cinzas Porque se a gente morrer A gente vai ficar Com 25% de dano Então eu acho Muito mais interessante E partir o Torgadouro Bora Aqui eu não vou usar Nada por enquanto Vou Tentar encher o especial Aqui O que acontece Aqui nesse começo Ele vai fazer Todas essas brincadeiras Aí Ele vai ficar pulando E tudo mais Dando soco Como assim Pegou em mim ainda Então a gente Aqui Vai aproveitar E encher os especiais E aí Quando der A gente usa Os elixires Agora 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 é uma hora boa De usar todos os elixires Que a gente vai montar Em cima dele Bora E aqui a gente vai usar O ataque fraco Usar a lanterna É claro Pra ter o O amp Quando ele jogar As costas Pra trás Ou pular Assim Quando ele Fazer esse movimento De que vai virar A gente pula Pula Tem que ser Cara No time Porque senão Não consegue voltar Não Vamos torcer Pra não bugar A câmera Aqui Fica de olho Na estamina Voltamos E é isso Só ficar de olho Na estamina Pulou Fica spamando O botão Pra voltar Aparece na tela O botão Que você vai utilizar De acordo Com a sua plataforma E é isso Basicamente é isso Vão ficar Usando ataque fraco Spamando ataque fraco E olhando a lanterna Ativa a lanterna Pra gente ter Aquele amp De 16 segundos Sem custo De estamina Nosso elixir De lanterna Tá na metade Passou da metade Agora Então tá Safe Começou a consumir Estamina Usa a lanterna Já foi 25% Da vida dele Pulou Faz o botão Pular dele Pulou Base E a gente volta Tem que ser No momento Final Porque senão Não consegue Voltar De jeito Nenhum O elixir De estamina Tá acabando De lanterna Desculpa Ó Bugou a câmera Viu Tentei voltar Ali Mas Tentei pular Mas Bugou a câmera Pegar o escudo Aqui Usa o especial Vamos lá Vamos lá A gente pode usar O bastião Aqui também Se a gente quiser Se ele deixar A gente não tomar o dano Tomou o dano Já era o escudo Tá com mil e pouco De escudo Olha isso Dois mil de escudo Drenou Ele drenou O nosso escudo O que é o Wilson Boa Morremos Vamos renascer E a gente vai ter aí Opa Usa os elixires Velocidade Dano Lanterna Usa o especial E sobe nele Só vamos Fica de olho Pula E fica de olho Na estamina Estamos com 25% a mais De dano Essa era a ideia Falecer Olha a câmera bugando Era falecer E pegar esses 25% de dano Agora é torcer Para ele não subir Porque se ele subir A gente vai perder O elixir Vai perder um monte de coisa Ah Ele tá ficando No canto da tela Aí isso aí Tá atrapalhando Cara A câmera Não tem problema não Vamos ficar girando aqui Enche os especiais Nervosa Vamos lá Enche o especial Não vou pegar o escudo Não E ele vai subir Claro que eu vou pegar o escudo Agora Eu não quero morrer Vamos lá 2 mil de escudo E é 2 explosões Tá Boa Conseguimos Nossa Na hora Que ele ia Fazer o golpe giratório Usa o especial Não esqueçam De usar o especial É muita Chance crítica Deixa eu bater Deixa eu bater Usa o especial Esquiva Não aperta nada Para não tomar Esse segundo dano Se tomou o primeiro O que que acontece Se você toma um dano E cai Se você Aperta qualquer comando Você toma o dano Mesmo No chão Tá Mesmo que você esteja No chão Você toma o dano Isso foi uma atualização Que teve no Dautilus Antigamente a gente Tomava dano Mesmo no chão Elixiris E usa o especial E só vamos Finalizar o Torgadouro Pulou Pulou também a gente Ele pula Nós pula Usa a lanterna logo Para garantir E só vamos Quase que a gente Não volta Tem um bug na câmera Olha isso Tem um bug de câmera Que a gente não consegue voltar Ele encostando na parede Aqui ó Finalizamos ele E a câmera vira sozinha Então você tem que Estar atento a isso Porque quando ele A gente sobe Na hora de voltar A câmera vira sozinha Eu não aperto nada E isso atrapalha bastante Na hora de voltar Mesmo com os bugs A gente finalizou Tranquilamente o Torgadouro Como eu falei Para vocês A build é super tranquila E vai depender Muito das duplas Como eu falei No início Você pode ver Que pegamos Umas duplas Tranquilas Mais demorado A fight mais demorada Solo Não tem jeito Mas está aí Build de pique de guerra A galera pediu Não esquece Se eu gostei Para apoiar meu trabalho Quer ajudar muito o canal Quer dar aquela força Insana Vai comprar alguma coisa No Doubtless Fortnite Ou jogos da Epic Store Utiliza a tag Epic Do canal Headshot RJ Tudo maiúsculo Tudo junto Headshot RJ Maiúsculo Tudo junto Muito obrigado Por todo o apoio A gente se vê No próximo vídeo De Doubtless Valeu e nozes Fui Tchau